Vou trazer uma reportagem especial agora, que traz o depoimento de Pâmela, a ex-mulher do DJ Ives, que foi agredida violentamente por ele, naquelas imagens que tomaram conta, não só do Brasil, tá? Mas do mundo inteiro. A história que envolve DJ Ives e as agressões contra a ex-companheira começaram muito antes. Ela abre o coração. Você vai ver novas imagens, você vai ver novos momentos onde esta mulher é alvo de um homem criminoso. É o homem que acha que a mulher é dele e que ele pode usar de extrema violência para dominá-la. Um homem que, na frente das câmeras, parecia um anjo. Alguém que valorizava a família, mas que dentro de casa, gente, era um carrasco. E não se importava se a babá estava lá, se a sogra estava lá. A mulher era o saco de pancadas dele. Esse homem está preso. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa investigação a partir de agora. 1h28 em Chatello. Ele vivia sempre na linha do teme de explodir. Era um terror psicológico muito grande. Pamela Holanda. 27 anos. Mãe de uma menina de 9 meses, fruto do relacionamento com Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, que explodiu no cenário do forró sintetizado. A famosa pisadinha. Ele é o primeiro lugar em todas as plataformas digitais. Não tem pra ninguém. A relação começou há três anos. Ele, no início da carreira, em Fortaleza. Ela, estudante de arquitetura em Tianguá, no interior do Ceará. Os dois se cruzaram nas redes sociais. Eu sempre vinha pra cá, pra casa dele. E era isso, quase todo final de semana. Até que Pamela ficou grávida e foi morar com o Ives. Eu queria que você contasse quando e como foi a primeira agressão e qual foi a sua reação ao descobrir um comportamento agressivo do seu marido. A primeira vez que ele me bateu, me agrediu, foi quando eu estava grávida, de cinco meses. Cinco pra seis. Quase entrando no sexto mês. Pamela falou pela primeira vez, depois de denunciar o marido, ao jornalista Léo Dias, do portal Metrópolis. Ele me pegou pelo pescoço e veio até, veio me arrastando pelo corredor que tinha no apartamento, no antigo apartamento que a gente morava, até o sofá. A partir daí, quantos casos, quantas vezes você acredita que tenha sido agredida? Não sei, muitas. As imagens de um cotidiano violento dentro de casa, diante de algumas poucas e silenciadas testemunhas, foram gravadas pelas câmeras do circuito de segurança do apartamento, em que Iverson e Pamela viviam com a filha, em três datas diferentes, de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano. Depois da divulgação no perfil dela em uma rede social, as cenas se tornaram provas de um crime que, segundo a polícia, se repetiu durante um ano. Neste vídeo, a filha do casal tem dois meses. A mulher que tenta proteger a criança é a mãe da Pamela. Neste outro registro, a testemunha das agressões é o motorista de Ives, Charles Barbosa. Charles relata uma relação muito conflituosa do casal. E, segundo ele, sempre motivados por ciúme da parte da Pamela. Mas por que o motorista não tenta evitar as agressões? Você costumava presenciar muitas brigas do casal? Por que você não ajudou? Charles, por que você não fez nada na hora que você viu os dois brigando lá no apartamento? Por que você presenciava as agressões? Cercado por uma fotógrafa e três repórteres mulheres, quando deixou a delegacia onde foi prestar depoimento, Charles Barbosa saiu mudo, mas se justificou com um áudio gravado. Se não fosse primeiramente Deus e eu, de fevereiro para cá, alguém já tinha morrido. A última agressão, no dia 1º de julho, foi o estupim. Eu já tinha recebido conversas dele com outra mulher. E também não era a primeira vez. Pamela conta que o DJ havia acabado de chegar de viagem. Quando ele chegou, estava a mãe dele, estava uma babá que tinha começado. Era o primeiro dia que ela estava começando lá na minha casa, para me ajudar com a minha filha. E eu ainda cheguei e perguntei para ele. E quando você estava viajando, eu recebi isso daqui. Eu quero saber o que é isso daqui. E aí ele já veio para cima de mim, já veio um soco, um chute. Ele pegou e tentou me estrangular dentro do banheiro. Me segurou com as duas mãos. E eu consegui sair, fui para o quarto e ele ainda veio atrás. Aí foi na hora que ele veio atrás de mim, como eu estava de costa, ele começou a me esmorrar várias vezes nas minhas costas, várias vezes. É possível ver a mesma atitude neste outro vídeo, em que o motorista está presente. Iverson esmurra as costas da mulher até ela cair. Neste outro registro, ele desfere chutes violentos. Quando ele estava me esmurrando, que eu tentei assim, me defender, foi na hora que pegou, não sei se foi um soco ou foi uma cotovelada dele no meu olho. E na mesma hora eu já fiquei sem conseguir enxergar o olho esquerdo. Aí foi na hora que eu comecei a chorar e ele chamou a mãe dele. Ela ainda olhou para mim e disse, não tem nada no meu olho. Eu estava com o meu olho assim, que eu não conseguia abrir. E ele deitou e dormiu aqui comigo. Ele dormiu do meu lado ainda. E aí eu fui e desci para poder fazer o leite dela. Aí na hora que eu desci, ele estava na cozinha, no balcão, com a empregada dele, a menina que trabalhava lá em casa, limpando e tudo mais. E aí eu ouvi, na hora que eu estava descendo as escadas, eu ouvi e ainda eu ouvi ela falando assim, eu escutei ela falando. Você tem que parar com isso, você tem que parar de agredir. Aí ele entrou em negação, dizendo que não tinha me agredido, que não tinha me batido. Tirei minha blusa, aí estavam as marcas ainda nas minhas costas. Aí eu postei meu olho para ela, ela ficou assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu peguei e disse, tu vai acabar sendo preso. Foi na hora que ele levantou, foi na gaveta da cozinha e pegou uma faca. Há dois meses, o DJ Ives participou aqui na Record TV do programa A Hora do Faro. Pamela fez uma homenagem ao então marido. E desde aquele dia em que você foi me buscar na rodoviária para a gente se conhecer, em 2018, em maio de 2018, eu entrei no carro e eu já sabia que era você. Como explicar uma declaração dessa depois de tudo que Pamela passou ao lado de Iverson? Depois das agressões físicas, vem o pedido de desculpas, vem o buquê de flores, vem o jantar, e a mulher desculpa, e aquele ciclo reencinha, e ela não consegue sair daquele ciclo, muitas vezes pela vinculação emocional que tem com aquele companheiro. No caso da Pamela, assim como de muitas outras mulheres, havia mais um motivo, a dependência financeira. Eu tinha oito reais na minha conta quando ele saiu de casa. Para a promotora, as mulheres agredidas precisam de acolhimento. A mulher precisa ser apoiada para se encorajar a fazer a denúncia, e ela precisa acreditar no sistema de justiça. No dia 2 de julho, o Pamela teve coragem suficiente para denunciar o marido agressor. Ele saiu de casa na sexta. E aí, quando foi no sábado de manhã, ele voltou na casa e tirou, levou tudo do estúdio, levou alguns eletrônicos da casa, levou todos os documentos que tinha dentro do cofre. Depois disso, Iverson e Pamela não se viram mais. Ele veio para essa praia na região metropolitana de Fortaleza, onde teria adquirido um apartamento recentemente. Aqui, o DJ foi monitorado pela polícia civil até o momento da prisão, na última quarta-feira. Ivers saiu algemado do condomínio de luxo. Segundo a assessoria, ele havia acabado de gravar este vídeo. O que eu fiz com a Pamela não posso mais voltar atrás. O DJ diz que não é um monstro. Sou o meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu devo esse perdão a todo mundo que viu aqueles vídeos. Ali não sou eu. Eu não sou assim. Fala, repete. Tu é o que? Se matar? Neste outro vídeo, o primeiro em que tenta explicar a violência, a postura é bem diferente. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, para não se jogar do rol do décimo andar. Ivers culpa a Pamela por seu estado emocional alterado. Você sabe que alguém chegar para você e vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. Uma reação bastante típica de agressores. Como se ele não tivesse uma outra opção do comportamento, fazer com que o comportamento da mulher seja a culpa, seja o motivo daquela agressão. Os advogados de Ives não quiseram gravar entrevista. enviaram apenas um documento, um processo judicial instaurado em 2016, em que Pamela acusa um outro ex-namorado, um estudante de engenharia, de agressão física. No depoimento, o ex diz que foi Pamela quem o agrediu primeiro. A força das imagens comoveu o país. Mas cenas tão violentas como essas ocorrem todos os dias no Brasil. aqui em Fortaleza, nós temos dois juizados de violência doméstica e familiar com mais de 20 mil processos com Pamela e com Ives que são desconhecidos, com mulheres que vivem aquele cotidiano de violência e que não tem coragem de denunciar, de expor toda aquela situação. E que efeitos toda essa violência pode ter na bebê, que aparece em cada um dos vídeos divulgados? Ele causa traumas. E na vida adulta, esses traumas são transformados em diversos comportamentos, muitas vezes negativos. Pode ser uma repetição de uma agressão, pode ser algum dano contra a pessoa mesmo que ele possa ocasionar, pode ser uma depressão. Por causa da fama, as consequências para a Iverson vão muito além da esfera criminal. Duas das principais plataformas de música retiraram os hits do DJ das playlists oficiais. A empresa que gerenciava a carreira dele rompeu o contrato. E várias parcerias previstas com músicos famosos foram canceladas. Especialistas dizem que os prejuízos podem ser irreversíveis. É um caso muito grave que chocou os fãs anônimos, pessoas que não conheciam ele, os próprios colegas de trabalho, artistas. Então, a curto prazo, é muito difícil ele se reinventar, ele conseguir construir aquilo que ele perdeu. A justiça proibiu Iverson de se aproximar de Pâmela. Uma pessoa que eu estava construindo meu sonho, querendo construir meu sonho, uma pessoa que o sonho dela não era esse, o sonho dele era só a carreira dele, o sonho dele era só as músicas, o sonho dele era... O sonho dele era ele, não era eu e minha filha, nem a nossa família. Essas imagens, eu não preciso nem dizer que continuam me revoltando e acho que revoltando você, minha amiga, você, meu amigo, tá? O DJ Ives segue preso, a Pâmela está recebendo o apoio agora de toda uma rede de proteção, mas é importante mostrar, cobrar, reforçar o que aconteceu nessa história para que você, que de repente está sendo vítima de uma situação assim dentro da sua casa? Entenda que é hora de clamar, é hora de gritar, é hora de pedir socorro. Vamos em 40.